Ana Maria Braga comete gaffe, eleva Felipe Andreoli a gargalhadas. E tem uma diferença, né Rodrigo, entre cega e deficiente visual, Felipe, é, desculpe, desculpe. O que é Rodrigo? Não sei. O Felipe, às vezes, tem cara de Rodrigo. É, pode ser. Caiu, tá me pegou. Ao vivo no Mais Você, apresentadora confundiu o nome do convidado. A apresentadora, Ana Maria Braga, cometeu uma gaffe durante o Mais Você desta segunda, dia 5, quando confundiu o nome de Felipe Andreoli, que participa do programa neste dia da semana. Os dois conversavam sobre a atleta paralímpica Lorena Spaladore, quando Ana Maria acabou se confundindo, o chamando de Rodrigo. Nas redes sociais, o público se divertiu com a situação e também riu do momento inusitado, protagonizado pela Global. Andreoli publicou uma foto ao lado da apresentadora, contando que levou um bolo de presente para Ana Maria. Escreveu na legenda, a Ana ficou tão emocionada que até me chamou de Rodrigo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.